Olá prefeitos, olá prefeitas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para iniciar mais um episódio dessa série, dessa vez o episódio de número 46. E se você gosta dessa série, quer que ela continue, por favor já deixa aquele like aqui no comecinho do vídeo. E caso você ainda não seja inscrito, peço que considere se inscrever se você gosta de vídeos de Cities e Skylines. Você vai curtir demais aqui o conteúdo do canal. Lembrando que eu estou fazendo tutoriais também, já ensinei como fazer marcações no asfalto com o Intersection Marking Tool. E o último que saiu foi ensinando a colocar essas cores de tema no seu mapa, deixar o seu mapa mais realista, mais bonitão. A sua areia mais fininha, mais branquinha, a sua água mais cristalina, mais azulzinha. Igualzinho você está vendo aqui nesse passeio aqui pela nossa costa, pelo nosso litoral, ali a cidade de Costa Bela. Aqui a nossa ilha Johnny Michel, que tem um parque de diversões, que inclusive está tendo incêndio ali agora. Mas se você quer deixar assim, a sua cidade bonitona, depois desse vídeo vai lá ver o tutorial, né? Eles estão sendo bem fraquinhos os vídeos, eu não sei o que está acontecendo com o algoritmo do YouTube. Então, por favor, dá aquela força, beleza? No último episódio, nós iniciamos a nossa mega expansão industrial, tá? Eu tinha excluído essas indústrias aqui, ela estava com um único estilo, né? Então, estavam só uns galpões aqui, então não estava legal, aí eu excluí. Coloquei aqui um novo estilo que eu vou mostrar para vocês. Deixa só eu conectar aqui, fazer uma conexão com a energia aqui de um lado para o outro. Pronto, agora sim, porque agora a gente já está nascendo indústria desse lado. No último vídeo, a nossa demanda aqui, laranjinha, ela estava bem alta, agora está bem baixa por dois motivos. Claro que um deles é a expansão aqui do nosso setor industrial. E o outro motivo é a reforma da nossa mina, exatamente, nossa mineradora. Ela está completamente reformulada do último episódio para esse, eu vou mostrar para vocês, né? Quem me segue lá no Instagram, arroba barbosa.city, já teve uma préviazinha lá nos stories. Então, se você não segue ainda, segue lá. E eu vou mostrar aqui para vocês o estilo que eu coloquei antes de mostrar a grande mudança lá na mineradora. O distrito aqui, o jogo deu o nome de Monte Assista, é esse desde o começo da nossa terceira temporada aqui de Cachoeiras Barbosa. Mas eu vou colocar distrito industrial. Pronto, distrito industrial, que é o que é, né? É um distrito industrial. E aqui no temas, eu já selecionei aqui um teminha chamado indústria, que eu mesmo criei, em que eu coloquei vários e vários tipos de indústria diferente. Como vocês podem ver aqui, eu selecionei vários tipos de indústria. A maioria são todas vanilla, mas tem umas aqui, ó, que são da Steam, que também vão crescer, né? São indústrias aí que eu peguei em pacotes, né? Então, tem esse generic industrial, que ele vai crescer aqui também. Então, não vai ficar uma indústria tão genérica, tão vanilla. Vai ficar uma indústria também com alguns assets da Steam. E aí, cria essa paisagem aqui diversificada, que eu achei bem legal. Gostei de como que tá aqui o panorama aqui da nossa área industrial. Realmente é um polo de indústrias, né? A gente tá com diversas notificações aqui pipocando e de falta de lixo. E, na verdade, toda a cidade, né? Ela tá com diversas notificações. A maioria são corpos acumulados ou falta de mercadorias pro comércio, que a gente já tá desde que a gente desabilitou o mod Real Population e o Real Time também. E tem também a falta de lixo. Eu já coloquei muitos e muitos crematórios. Vou até abrir aqui pra vocês darem uma conferida. Eu já coloquei bastante, mas ainda assim a gente tá no vermelho, olha só. Temos 4.562 falecidos e uma capacidade para atender aí 3.335. Então, eu ainda necessito de colocar mais, que é exatamente o que eu vou fazer. Principalmente nessas áreas mais em cinzas aqui, ó, com as ruas cinzas. Eu não gosto disso, tá? Eu acho meio surreal um monte de crematória. Praticamente vai aí umas 10 por cidade. Eu não gosto, mas infelizmente os números do jogo são assim. Pronto. Coloquei bastante, tá? Não foi pouco não, foi muito. E agora a gente tem aí a capacidade de 5.000... Capacidade de atender aí no crematório 5.000 pessoas, tem mais do que os falecidos. Então, eu espero que seja só uma questão de tempo até os crematórios conseguirem recolher todos os corpos. Isso se não morrer mais ninguém, né? Porque foi só desabilitar aqueles mods que veio a maior Death Weave que eu já vi na história desse jogo. A gente tem também bastante problema de lixo. Eu já coloquei bastante incineradora também. Muita incineradora. Eu não coloquei, tipo, pra ficar com a setinha aqui no verde, aqui na frente. Porque eu ia ter que encher a cidade incineradora, encher mesmo. Eu acho isso muito errado no jogo, porque é um balanceamento que não faz sentido você precisar de 20 incineradoras pra uma cidade, sei lá, de 20.000 habitantes. É praticamente uma incineradora pra mil habitantes. Então, eu acho isso completamente desbalanceado. Mas é o preço que a gente tem a pagar por tirar aqueles mods, né? E os produtos, né? As notificações aí dos produtos, a gente vai resolver quando tiver bastante indústria. Que, inclusive, é o que eu tô tentando fazer, né? Botar mais e mais indústrias. Inclusive, eu acho até que essas notificações travam o jogo, né? Esse tanto de notificação. Porque olha como é ruim de eu me movimentar aqui. O FPS cai bastante. Porque realmente são muitas e muitas coisas piscando aí na tela. A gente finalmente passou aí pro último nível da faculdade, tá? O nível 5. A nossa renda, ela tá positiva agora. Ela tava bem mais no início do episódio. Já diminuiu aí pela quantidade de crematórios e incineradoras que eu coloquei, né? Então, diminuiu bastante. Inclusive, na renda, eu posso mostrar aqui pra vocês no orçamento. Olha como é que tá o lixo, né? E olha como é que tá a saúde, que são os serviços de funerária. Tá no máximo, tudo no máximo. Tanto que é o maior gasto que eu tô tendo aqui, ó. 59 mil de lixo e 77 mil de serviços de saúde. Então, tá complicado, tá complicado. Mas, felizmente, ainda assim estamos com o saldo positivo. Por quê? Porque como a gente passou pro nível 5 da faculdade, olha o quanto eu tô ganhando com faculdade aqui na renda, ó. 157 mil. É de longe a minha maior renda. Só perde pros impostos aí de residência. Porque eu tava gastando muito com a faculdade, porque eu tinha colocado ela acesso universal, pra gente ter bastante estudantes, né? E conseguir bater as 5 estrelas. Mas como agora a gente já bateu as 5 estrelas, eu tirei a educação universal. Inclusive, eu vou tirar até esses aqui por enquanto, pra eu conseguir juntar um dinheirinho, né? Depois eu posso voltar. Pelo menos, enquanto não passa crise aí pro próximo episódio, então, a gente vai ter a expansão da universidade. Não vou fazer nesse, porque eu quero ainda manter o foco na pegada industrial. E vou mostrar pra vocês aí, o processo de desenvolvimento da mineradora. Não vou mostrar ela ainda, né? Fazer um suspensezinho aqui na timelapse. Ela vai ser bem rapidinha, tá? Só mostrando aí como que foi o processo de reforma. E aí eu volto pra mostrar aqui pra vocês. E aí 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 Beleza, voltamos e assim está o resultado final da nossa mina, né? Olha só o tamanho dela, ficou gigantesca, né? Várias e várias escavações e eu resolvi acatar aí as sugestões dos comentários, então você sabe que você sempre pode comentar aqui nos vídeos, que eu estou lendo todos os comentários, os mais legais, que são realmente aplicáveis ao jogo, eu trago aqui, né? E aqui eu fiz um buraco no chão, como comentaram aí, né? Muitas e muitas áreas de mineração, elas são assim, uma escavação gigante, eu resolvi fazer bem largo, né? Então, de uma ponta para outra tem bastante espaço e aí eu fui colocando essas estradas de terra descendo até o centro, onde a gente tem aqui as nossas áreas de mineração. Fiz um buraco gigante aqui também, ó, com várias pedras, eu detalhei com bastante pedra, né? Porque combina mineração com pedra. E aí já temos aqui os caminhões dirigindo, né? Passando, né? Há áreas aqui de escavação, tem essa coisa gigante aqui, que inclusive está torta, eu não tinha deixado ela torta assim, não. Vamos dar uma ajeitada aqui com o movit, né? Porque está por cima da estrada, não é para ficar por cima da estrada. Aí, ó, agora sim, né? O equipamento aqui de mineração gigante, coloquei até essa pedra aqui como se estivesse quebrando a pedra. E aí são vários e vários edifícios aqui, né? Edifícios de manutenção, temos aqui a área de mina pequena, temos a mina média, a mina grande, temos as escavações subterrâneas, né? Aqui, ó, mina subterrânea pequena tem aqui também, parece, lembra até um bunker, né? Achei bem legal. Aqui a mina subterrânea grande também tem, ó, essa era um pouquinho maior que a outra, e temos aí de tudo, né? Até as áreas de processamento, porque a gente vai receber aqui da mina o produto bruto, o produto primário e vai transformar em produto secundário, né? São essas áreas aqui, ó, fora do buraco que vão fazer esse serviço de processamento, tá? Aqui dentro a gente vai coletar um material, um minério, e nessas áreas aqui do lado de fora a gente vai processar eles, tanto que tem uma entrada aqui, ó, direto da estrada que a gente tem acesso a essas áreas, ó, usina de manufatura de vidro e usina de fibra de vidro. Então todas vão receber minério e vão produzir vidro, coloquei todas aqui desse lado. Aqui é uma mão única, né? Então quem tá aqui na autoestrada entra aqui, faz o seu serviço aqui e depois sai de volta na estrada. E lá do outro lado também é difícil de processamento, só que não vai processar vidro, aqui vai processar metais. Então vai receber o produto bruto lá da escavação e vai transformar em metais. Então todos aqui são metais, processador de minério e forno de indústrias vão produzir aí metais. Também do lado de fora, desse lado aqui, ó, e desse lado aqui eu coloquei os armazéns, né? Então a gente vai ter aí um depósito de minérios, que vai armazenar aí qualquer excesso e vai ser usado caso falte minério em algum lugar, né? Depósito de minérios e aqui também depósito de minérios industriais. Não tem diferença de um pro outro, tá? Os dois vão armazenar os minérios em excesso que vem aqui da nossa escavação e do outro lado também a mesma coisa, olha só. Depósito de minérios e depósito de minérios industriais. Como funciona aqui a lógica rodoviária, tá? Eu fiz uma interseçãozinha aqui, bem do ladinho de Pidorama e tem a outra aqui que vocês já viram eu fazendo no último episódio, né? Puxando essa estrada pra cá. Quando chega aqui no buraco, o que que essas rodovias acontecem? Elas se separam. Uma vai pra direita, né? E a outra vai pra esquerda, né? Uma mão vai e a outra volta. Então eu vou fazer o fluxo aqui com vocês, olha só. O caminhão vai vir aqui, vai vir aqui e ao longo dessa estrada ele vai ter várias saídas aqui de terra. Olha só essa daqui, ó. Ela passa por debaixo aqui desta ponte, né? Nessa ponte aqui tem um delta, né? Que ele pode acessar aí o interior da escavação. Caso ele não queira acessar nada pra cá, né? Pra esse lado, ele continua na estrada. Vai passar aqui essa ponte, esse viaduto. Vai seguir aqui e aqui vai ter outra saída. Essa saída aqui já serve pra dar acesso a esse pedaço de carro. Então não ficam caminhões saindo e entrando pelo mesmo lugar, né? Então eles vão ter várias opções de entrada aí. Uma aqui desse lado, outra aqui desse lado. Outras mais lá na frente, olha só. A gente vai ter aqui mais na frente umas saídas também aqui pros depósitos. E aí a estrada continua até que ela vira uma rodovia novamente. E sai aqui nessa conexão do ladinho de Pindorano. Na ida é a mesma coisa. O caminhão vai vir aqui. Aqui ele vai ter logo aqui um acesso para as indústrias. Se ele continuar vai ter acesso às estradas de terra, né? Pra acessar o interior aqui do buraco. E aí ele vai continuar, continuar, né? Mais acesso aqui, ó, que ele tem, né? Vai continuar. E aí lá na frente vai ter acesso também aqui aos pátios. Aqui ele tem acesso às indústrias, aqui aos pátios. E aqui ele sai, né? Lembrando que nas duas pontas eu coloquei uma espécie de retorno. Que os caminhões utilizam pra fazer o retorno aqui, né? Às vezes o cara tá aqui. O cara tá aqui e ele fala, putz, eu quero acessar a indústria aqui de vidro. Como é que eu faço? Ele vai vir, vai dar o retorno aqui embaixo e vai acessar. Então fica bem prático. Aqui desse outro lado também tem retorno. Então meio que fica como se fosse uma rotatória gigante, né? Fornecendo aí vários acessos. Acesso aqui, acesso aqui, acesso aqui. E como é bem grande, não tá dando problema de trânsito, né? É uma área muito grande. Então você precisa de muito caminhão pra tá enchendo toda essa estrada, né? Então não tem muito trânsito. Vou até abrir o mapa de trânsito aqui pra vocês, ó. Tá bem de boa, bem tranquilão. Inclusive a gente já bateu aí a população do Vale do Ita. No Vale do Ita a gente tinha 130 mil habitantes e tínhamos essa mesma média de fluxo de tráfego, né? Tava aí por volta de 86, 88% eu acho que eu finalizei a série. Não me lembro bem. Mas era de 86 a 88. E agora só o que ficou faltando aqui, né? Transporte ferroviário, né? A gente precisa aqui de uma estação pra poder escoar todos esses produtos. Seja pra fora do estado, seja para os comércios aqui que estão com bastante falta, né? Bastante carência aí de produtos. Então eu tava pensando, tava até dando uma olhada, né? A gente tem essa ferrovia que sai daqui. E ela vem aqui direto pra Pindorama, né? E depois vai dar acesso aqui a ferrovia principal do estado, né? Que atende o Monte do Bosque, pro Mar Branco e Nova Prudente também. Então eu tava pensando de fazer o seguinte. Fazer uma saída aqui, levar essa ferrovia aqui pro norte, né? Fazer uma passagem aqui nessas montanhas e utilizar essa passagem que tem aqui, ó. Tá vendo que aqui é bem plano, que dá pra descer aqui um trilho, uma boa. E fazer o trilho descer aqui e fazer uma estação aqui nessa região. Porque é uma região plana, né? Uma região que eu acho que dá pra fazer uma logística legal aqui com as estradas. E depois pegar essa outra ponta da ferrovia que vai soltar aqui. Atravessar essa estrada aqui. Atravessar o rio, né? Passar por trás aqui do Distrito Industrial. E conectar aqui nessa ponta solta, né? Essa estação aqui atende ao Distrito Industrial. E aí nesse caso ficaria um trilho saindo daqui, passando aqui, vindo aqui e conectando aqui. E eu acho que vai ficar legal. Então vamos aí pra essa timelapse fazendo esse serviço aqui ferroviário para atender a nossa mineradora. Que já tá no nível 4, né? Mal inaugurei ela. Ela já tá aqui no nível 4. E dando muito lucro, tá? A indústria também tá me dando muito lucro. E olha que a gente ainda nem fez a indústria de petróleo. Mas eu já tô gerando aqui uma receita de 34 mil com a indústria. E gastando apenas 17. Então é um lucro muito bom, muito bem-vindo. Que nos permite aqui esse saldo positivo aqui, né? Então bora lá pra essa logística aqui de transporte ferroviário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, finalmente terminei aqui a nossa mega expansão, tá? Como eu havia dito, eu puxei aqui um pedacinho para cá, né? Fiz essa interseçãozinha aqui bem simples, bem suave, né? Com a conversão bem suave. Aí o trilho vem, vem, vem. Eu ia aqui passar por cima, né? Da rodovia, mas é mais fácil você passar um carro por cima de um trem ao invés de um trem por cima de um carro. Então eu finquei aqui o trilho na terra, né? Como se fosse a espécie de um túnel e aí atravessei ele lá para o outro lado aqui desse modo. Eu acho que ficou legal, ficou interessante, né? Diferenciado. E aí o trilho vem para cá, né? Rodovia vai para lá, o trilho vem para cá. Aqui foi um esquema que eu quis fazer uma subida bem suave, né? Nada muito íngreme. Então o trilho vem subindo aqui. Então eu fui afofando o terreno, né? Vocês podem ver aqui, né? E ele faz essas curvas para ele conseguir subir melhor, né? Acontece na vida real, né? Às vezes você tem que fazer o trajeto mais longo, porém é o mais viável de se subir. E aí ele vem aqui, curva aqui e aí chega aqui no topo. No topo ele vai descer novamente aqui nessa planície, né? Que é uma planície bem grandona, bem no cantão do mapa aqui, tanto que dá para ver o limbo do jogo. Então o nosso trilho vem aqui, ele continua, segue em frente e aqui ele vai usar essa espécie de vale como passagem. Vai passar aqui bem do lado do nosso, da nossa mineradora. Vai descer aqui novamente, é uma descida bem suave. E lá na frente vai se juntar a rodovia, que inclusive eu não fiz a junção, mas vou fazer ela aqui já agora. Prontíssimo, conectado aqui. Aí o trilho continua, aqui rente a rodovia. Aqui ele vai passar por cima, né? Então tem uma elevação de terreno, porque aqui já era um terreno mais alto do que a rodovia, então resolvi passar por cima. Continuei a ponte, né? Tá uns desnível aqui, meio montanha-russa, né? Ele sobe e desce de novo, mas eu vou ajeitar, vou deixar tudo bem no mesmo nível. Aqui ele vai descer novamente no solo, passar por detrás da indústria e finalizar aqui onde eu havia dito que finalizaria, né? Talvez eu faça até um acesso aqui direto para não atrapalhar quem está parando na estação, né? Vou fazer isso aqui agora já, inclusive, porque fica melhor, né? E assim o governo de Cachoeiras Barbosa inaugura mais uma nova ferrovia. Agora só falta fazer uma estação de carga para cá, né? Eu vou fazer uns acessos aqui saindo dessa rodovia. Inclusive, eu acho que eu vou excluir esse retorno e vou colocar uma interseção aqui. O que vocês acham? Acho que é melhor, né? Excluir aqui um pedaço da estrada. Escolher aqui uma interseção que combine aqui com a nossa necessidade. Beleza, coloquei essa daqui. Ela fornece acesso aqui de três lados, né? Para o norte, para cá e para cá. E aí é só eu fazer as conexões aqui de volta da estrada. Prontíssimo! Finalmente terminado aqui, finalizado a nossa estação que vai atender aqui toda a escoação de minério. Ela está aqui, ó. Eu coloquei essa interseção aqui, como vocês viram. Coloquei uma rotatória aqui que vai servir de retorno, né? A galera que estiver vindo aqui, né? Vai vir aqui, dar o retorno e pegar aqui e consegue acessar o outro lado da estrada. Vai servir de retorno. E aqui fiz esse acesso extra para fornecer aqui atendimento à estação, né? Então não vai misturar o tráfego de quem parar aqui na estação com quem estiver simplesmente utilizando aqui para dar o retorno. Agora só falta conexão com a água e conexão aí com a luz. Vou utilizar esse cabeamento aqui subterrâneo. E já está pronto para atender aí a necessidade do transporte. Lembrando que eu fiz questão aqui de deixar tudo bem, um nível bem aceitável, né? Não ser aquele trilho montanha-russa. E está aí dessa maneira, nessa região. Talvez eu coloque mais umas pedras aqui, né? Estamos tentando reerguer cachoeiras barbosas dessa crise, né? Não uma crise financeira, não mais. Mas essa crise aí de lixo, de mortos e de produtos faltando aí para o comércio, né? Muito morto. Parece até... Será que lançaram o DLC The Walking Dead? Eu não estou sabendo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. O próximo episódio eu vou dar atenção à universidade, criar aí a nossa Vila Olímpica com os esportes universitários. Então, não perca aí na sexta-feira. Às nove da manhã eu tentarei trazer esse conteúdo aqui de qualidade para vocês. Por favor, não se esqueça de compartilhar aí com a galera meu vídeo, beleza? Vocês estão me ajudando demais. Vocês são incríveis. Por isso, fortíssimo abraço. Tamo juntos sempre. E falou-se.